Música Meu filho, meu filho, é a borboleta azul Meu filho, meu filho, é a borboleta azul Ela é a azul E voa assim Mexendo as bandeirinhas E me santo pra mim Mas como eu amo Amo tanto assim De asas amores, de asas fechadas E piscando pra mim Música Meu filho, meu filho, é a borboleta tão querida Meu filho, meu filho, é a borboleta colorida Ela é tão linda E voa assim Mexendo as bandeirinhas E piscando pra mim Mas como eu amo Amo tanto assim E asas amores, de asas fechadas E piscando pra mim Música 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 Música